Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público, hoje direto aqui do Centro Administrativo, situado na rua Venan Soares, Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Santa Maria, onde vamos conversar com o Secretário Municipal de Estruturação e Regulação Urbana, conhecido popularmente essa secretaria como a SERU, o José Antônio de Azevedo. Tudo bom, secretário? Muito obrigado por ter nos recebido aqui. Eu agradeço a disponibilidade, né, Matheus, quando vocês entrarem em contato ali com a assessoria, de poder mostrar um pouco o trabalho que está sendo desenvolvido pela SERU em prol de toda a comunidade de Santa Maria. Secretário, queria iniciar lhe fazendo uma pergunta, assim, um pouco da sua trajetória. Nós conversávamos nos bastidores, né, o senhor, que não é gaúcho, o senhor é potiguá, nascido no Rio Grande do Norte e veio de longe, né, se estabelecer no Rio Grande do Sul e depois, né, passou num concurso público, o senhor é servidor do quadro funcional da Prefeitura, né, se está estabilizado há mais de 10 anos, 12 anos aqui em Santa Maria. Queria que o senhor falasse um pouco dessa sua trajetória, né, até chegar aqui como servidor da Prefeitura de Santa Maria. É, uma trajetória em torno de 30 anos, né, Matheus, para conseguir chegar e ocupar o cargo da SERU. Mas se você me permite, eu gostaria só de fazer algumas correções. A origem da minha família é do Rio Grande do Norte. Eu nasci no Rio de Janeiro. Eu amo esses locais todos que eu tive origem, agradeço. Toda hora nós estamos em contato com os primos lá do Rio Grande do Norte. E logo que eu me formei, a opção minha profissional, inicialmente, era de trabalhar a escolha do local, né, porque você pode trabalhar em qualquer local do mundo, na verdade, mas você escolheu o local, eu já conhecia essa região do estado do Rio Grande do Sul e passei a adotá-la, né, por vários quesitos. E costumo sempre dizer, olha, no dia que um outro local começar a querer se equiparar a Santa Maria, ele tem que ter um alface, né, por incrível que pareça, o alface tem que ser tão saboroso quanto, né. Então, por isso, esse local aqui foi um atrativo fenomenal e tem uma qualidade de vida que poucos, poucos mesmo municípios ou estados, enfim, capitais poderiam oferecer, né, tem dificuldades, mas... e a trajetória profissional foi simples, né, depois que você se forma, você começa a trabalhar, eu comecei a trabalhar na região, numa empresa de Porto Alegre, atendendo o interior, né, logo em seguida eu passei um bom tempo trabalhando na prefeitura de São Martins da Serra, depois eu fiquei mais um período na prefeitura de São Gabriel e agora estou aqui desde 2010, no município de... de março de 2010, no município de Santa Maria procurando desempenhar minha atividade profissional, da qual atualmente eu muito me orgulho. Qual a sua formação? Eu sou engenheiro civil, né, atualmente formado com algumas especializações na área, vários cursos e atualmente estou me graduando, né, na área do Direito. E o senhor foi formado em engenharia civil no Rio de Janeiro? Foi, foi, sou formado na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, né, no qual tinha algumas coisas que... que remontam muito à questão da qualidade de vida. Tinha uma barca, né, do centro do Rio até... até Niterói e aquela barca... Antes da ponte? É, antes da ponte. Não, mesmo com a ponte. Segue a barca. É, segue a barca, continua. E aquilo era um passeio fantástico, maravilhoso para você imaginar, pensar, fazer as suas provas, né, imaginar a beleza da natureza. Por quê? Porque você enxerga todas as grandes belezas. Nesse trajeto, você enxerga muito a beleza natural do Rio de Janeiro e aquelas que foram criadas pelo próprio homem. Então, essa situação de qualidade, né, ela sempre ficou muito presente na minha vida e por isso que eu entendo que a cidade de Santa Maria é uma cidade que oferece a toda a região, oferece, sim, aos profissionais que aqui desejam exercer a sua profissão, né, uma qualidade de vida diferenciada. Secretário, né, 2010, então, o senhor é nomeado, assume, né, como depois de ter passado no concurso, né, a sua função aqui na Prefeitura e o senhor teve uma passagem pelo governo Schirmer, foi secretário adjunto da Seru e agora assumiu, né, depois da saída da secretária, né, receber um convite do prefeito Jorge Passobon e assumiu a secretaria. Queria que o senhor, né, retomasse um pouco essa trajetória de 2010 até aqui. 2010 foi um ano pessoal, assim, de mudanças, né. Por quê? Porque eu trabalhava em outro local alguns dias e trabalhava também com as minhas atividades pessoais particulares fora do âmbito público, atendendo a empresas. E quando eu entrei na Prefeitura de Santa Maria, lá na Secretaria de Infraestrutura e Serviços, tinha um secretário, foi o Haroldo Poeio, que hoje está lá na Prefeitura de Santiago, né, que era o atual secretário, depois mudou o secretário e veio a ser o Tobias Calilco. E tinha uma dinâmica, eles tinham uma certa dinâmica, lá embaixo é uma secretaria, lá embaixo eu digo que é a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. É uma secretaria que demanda muito da Prefeitura, né, a cidade demanda bastante, né. E durante aquele período, foi um período de muito aprendizado, né, e oportunidade, porque até então, os municípios que eu tinha trabalhado eram municípios um pouco menores, né, São Gabriel tinha 50 mil habitantes, São Martins tinha 5 mil, menos de 5 mil. E a partir dali, ou seja, o problema chegava e tinha que ter solução. O governo Chirme, nas suas administrações, foi muito disso, lá dentro da Secretaria com o corpo de profissionais. E nós tínhamos que dar resposta, porque a resposta da administração pública, ela tem que ser uma resposta em que busca a legalidade, né. Senão você, com certeza, vai desvirtuar o caminho e aí não era o propósito, pelo menos eu, como servidor público. E nesse momento, se trabalhou muito as questões relacionadas à parte de drenagem da cidade. Muitas questões foram feitas ali, né. Para quem não se recorda, por exemplo, a Rubaço hoje, que é uma realidade, né, foi construída naquele período. E de lá para cá, durante 4 anos, quando findou 4 anos, eu pedi para sair como superintendente, porque eu desempenhei uma atividade lá como superintendente, junto com outro superintendente que tinha, que era o Sérgio Martini, né, o outro engenheiro. Bom, de lá para cá, eu fiquei um pouco fora, só como técnico do município, né. Por quê? Porque também tinha algumas atividades no município, todo aquele contorno, projetar o contorno do hospital regional. Nós tivemos que colocar a mão na massa, né. E para aqueles que acham que, ah, tem X servidores, não, é assim, tem vários servidores, muitos colaboram, mas em determinado momento, quando você é um projetista e quando você é o responsável técnico por determinada demanda que é necessária do município, a decisão é una, é do profissional, né, e da qual, durante essa atribuição, nós tivemos que fazer esse tipo de trabalho. E finalizamos, ele está em processo de licitação já, já tem empresa de todo o anel do hospital regional, ele está finalizado, pelo menos eu como projeto. Mas eu, como secretário, eu tenho que demandar perante aos meus, aos servidores, né, que estão ali lotados, a fiscalização de todos esses empreendimentos. Então, nós já estamos fazendo a Avenida Brasil trecho um, logo em seguida vai entrar a Avenida Brasil trecho dois, aí finaliza por completo aquele segmento. Então, o que que ocorre? Já no governo do professor Bom, já foi um pouco diferente, né, a função desse superintendente a gente já tinha desempenhado, sem problema algum. E eles enxergaram, na minha qualificação, a qualificação de também desempenhar a atividade como secretário adjunto. E eu, a partir daí, eu também, pô, vamos ser adjunto, e sempre falei para a Ângela, desde o primeiro momento, eu era engenheiro do quadro, eu vou te ajudar. Esse é o meu objeto. A gente é servidor público. Nós não podemos, em determinados momentos, você como servidor, você não pode olhar matiz político, você tem que olhar o benefício que vai atender a sociedade como um todo. Então, e dali vem as lutas, né, que é travada no silêncio da própria secretaria, que é travada. Por quê? Porque existe demandas, existe. Existem recursos públicos com o governo federal e existe, né. E, a partir dali, você começa a ter as questões relacionadas de provisionamento de contrapartida, né, que teve que colocar uma secretaria, o atual governo Jorge fez uma situação, criou uma secretaria que coordenasse isso, né. E essa coordenação foi muito, foi fundamental, no meu entendimento, para sair grandes projetos, né. Retirar, retirar e hoje ser uma realidade a Dom Ivo, o projeto da Dom Ivo, foi uma grande construção que foi feita, né. É um recurso de mais de 30 milhões que estava parado, né. E que tinha algumas questões de regularização fundiária, tinha umas questões de, para ser vencida da elaboração do próprio projeto, tinha uma, tem que, tinha questões de provisionamento do próprio recurso, as suas contrapartidas e questões técnicas, pela Intercaixa Comunidade Federal. Olha, foi um trabalho. E hoje dá para dizer que a Dom Ivo sai tranquilamente... Está em grau de recurso, as empresas estão, eu acho que as empresas estão brigando propositivamente. E, obviamente, num dos recursos eu me manifestei, eu disse, olha, você precisa apresentar um argumento mais robusto. Porque nós sabemos hoje de várias situações que ocorrem na hora da contratação, e eu posso relatar um caso, né. E quando você não tem um atestado muito bem capacitado, quando você não tem alocação, provavelmente não saiu isso na imprensa. Mas teve um caso de uma empresa que estava contratada, o contrato assinado ia ser emitido à ordem de serviço e resolvemos fazer uma diligência no local da empresa. E, por incrível que pareça, com todos os sistemas de controle que teve no município, a empresa não estava instalada no local que ela disse que ela estaria instalada. Então, ela não tinha os requisitos mínimos, pelo que... E essa diligência foi feita comigo, com mais um secretário junto da secretaria pertinente, que era o Márcio, mais uma servidora do quadro, e ao chegar lá nos deparamos com esse tipo de situação. Então, a Seru, ela como secretaria meio, ela tem muita responsabilidade. E se não te dá o start, não te dá o estalo de fazer essa diligência. A que ponto chega o município? Entendeu? Então, a flexibilidade da ampla concorrência, que muitas das vezes é prolatada pelas paredes dos ar-condicionados e não para quem vai lá no campo, porque o Estado, eles se apresentam em várias formas. E o Estado Municipal é a ponta. Nós não temos muito direito de errar. É onde a vida realmente acontece. É a vida que está aqui. É o bafo na nuca. Ele não conseguiu, ele não conseguiu, mas ele vai adentrar a porta e vai bater na porta do prefeito. Ele vai adentrar e vai bater na porta do secretário. A comunidade é muito próximo e é ótimo que seja assim, porque aí sim, aí tem controle. Tem que ter o benefício. Nós não podemos chegar aqui e dizer que vai ser feito uma obra como é, uma obra impactante como é a Dom Ivo, que pega todo um setor, uma região da cidade, ligando regiões da cidade extremamente importantes que vão se desenvolver e achar que aquele investimento pode ser feito de qualquer forma. Não. O critério tem que ser objetivo. As conclusões têm que ser objetivas. Não cabe margem para subjetivismo. E essa questão foi resolvida então com a empresa? Foi feita uma rescisão, no caso, era uma creche. Foi feita uma rescisão bilateral. E essa situação não foi na Dom Ivo, foi numa outra obra. Não, foi numa outra obra. Aqui a comunidade está precisando porque são as creches. Entende? Agora, vamos guardar as devidas proporções. A creche, ela é fundamental. Hoje, quem vai lá no parque, no Cipriano, no loteamento Cipriano, tem uma creche que não tem uma creche modelo no próprio município, com aquela condição de preparar um cidadão, na sua idade inicial. Na sua primeira, no seu desfloramento ao mundo, com profissionais capacitados. Então, a Secretaria Seru, quando ela é demandada por parte da Secretaria de Educação, ela tem que ter essa preocupação. Nós temos, nós também estamos com quatro grandes, bons projetos, digamos assim, não tanto em tamanho, mas bons projetos, que é em unidade de saúde. Nós temos a Joibetes, que está em fase final de projeto, Santa Marta, Alto da Boa Vista. Então, essas unidades de saúde também vão ser abordadas. Secretário, eu queria lhe fazer uma solicitação. Eu sei que a gente tem bastante, vários assuntos para tratar. Quando nós estamos chegando no final do nosso primeiro bloco, a gente retoma no segundo bloco esses assuntos. Agora a gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Não saia daí, siga acompanhando o Retrato Público. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. A linha que faz você seguir em frente. A linha que faz você seguir em frente. Eu sempre gostei de viver perto do mar. Eu morei um tempo em Montevidéu, depois vim para a Bahia, onde eu conheci a minha mulher. Eu sou muito ativo, estou sempre mexendo com um servicinho aqui e outro ali. Um dia eu sofri um acidente e fiquei na cadeira de rodas. A vida da gente muda, não tem jeito. A gente fica deprimido, mas tendo quem a gente ama do lado e fé em Deus, dá tudo certo. Hoje a minha vida é normal. Aproveito a minha família, pago minhas contas, eu mesmo que ajando minhas coisas no INSS pelo aplicativo. A gente aprende a aproveitar tudo de um jeito mais especial. São as lições da vida, né? Estamos de volta com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje, conversando com o Secretário Municipal de Estruturação e Regulação Urbana, José Antônio Azevedo. Secretário, o senhor falava das obras, da fiscalização, agora tem uma obra importante que, pelo que o senhor falou no primeiro bloco, vai sair, que é a Dom Ivo, essa grande avenida que vai ligar regiões da cidade. Mas eu queria voltar um pouco atrás, antes de nós entrarmos um pouco mais nessa questão da Dom Ivo e outros temas, eu queria lhe perguntar para o nosso telespectador que acompanha o programa, saber mais, assim, de forma didática, qual a função da Aceru. A Aceru é dividida em superintendências. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais a função princípua da Aceru e essa divisão nesse organograma. A Aceru, ela, na verdade, ela é o órgão do Executivo que cuida da vida da cidade, em termos de projeto. Não é pouca coisa, né? Ela cuida da vida, ela cuida das questões de ampliação dessa cidade, das questões de edificação, das questões das calçadas, ela cuida dos letreiros, ela cuida do comércio informal, do comércio legal, cuida dos projetos públicos, que sejam por financiamento ou seja um recurso próprio, ou em parceria através do Orçamento Geral da União. Então, a diversidade dessa secretaria é gigantesca nesse aspecto. Mas ela está dividida hoje, claro, em quatro superintendências, digamos assim, que é a superintendência de análise e regularização de edificações, ou seja, são aquelas edificações que estão de uma forma construída e não licenciada. Então, para que possibilite... Construída de forma irregular, então. Foi construída de forma irregular, então ela está construída, está implantada, mas ela não está regularizada. E no momento que você faz a regularização, o próprio proprietário passa a ter condições de acessar crédito para melhorar as suas condições. Isso gera emprego e renda. Tem a outra superintendência que é a análise e aprovação de projetos. Por quê? Porque existem diversos particulares que têm o seu terreno direitinho, tem construtoras que têm o seu terreno direitinho, e ele quer fazer um prédio, quer melhorar as condições, quer ofertar imóveis para a população, ou ele também quer fazer a sua casa, a realização da sua casa, o particular quer fazer. Isso também é licenciado pela SERU. Tem a superintendência de elaboração de projetos e obras, que é essa que cuida do recurso público, seja ele próprio, ou seja, ele através do Orçamento Geral da União, ou seja, através de um processo de financiamento ou de convênio, de investimentos na área da saúde, da educação, da segurança pública. Que aí entrariam no exemplo que o senhor deu da creche. Exatamente, que é a questão da creche. Nós temos... Fazer essa fiscalização. Fazer essa fiscalização. Aí uma parte do projeto, ele não vem totalmente completo, você tem que fazer adaptação em local, para o próprio local. As questões das creches são bem emblemáticas. Por quê? Porque o projeto elétrico que está lá, ele não se adapta. Ele é todo feito dentro da SERU. Entende? Ele foi feito uma adaptação. E a situação de localização dela. Por quê? Como é que você vai chegar com um carro para deixar o seu filho e tudo? Então, essa análise toda ela é demandada dentro da SEP. E a superintendência de fiscalização. Por quê? Porque ela cuida da postura, cuida das edificações. Ela é dividida. Tem como norte o código de postura do município. Código de postura do município e o código de edificações também. Da postura, de que forma a pessoa pode utilizar o bem público. Ele não pode simplesmente chegar em cima de um chafariz, transformar o chafariz dele ali da parte central, sentar ali e botar uma banca para vender. Você tem que regular essas situações. Essas situações de comércio, informal, formal. Você tem que buscar esse tipo de atendimento. As questões de estacionamento, as questões de fila de banco. Então, quer dizer, tem várias situações que podem ser reguladas pela questão da postura e por questão da edificação. O senhor tocou num ponto importante, que é a questão do comércio formal e o comércio informal. Sabemos que o Brasil vive uma crise já há algum tempo. Fiscal, financeira, o poder aquisitivo da sociedade, principalmente da sociedade, das classes mais baixas, vem sofrendo um baque muito grande. E isso contribui para o aumento do comércio informal. Recentemente, numa reunião da Câmara, na Câmara do Vereador, se não me engano, na Comissão de Políticas Públicas que nós acompanhamos, o pessoal do Shopping Independência fez uma reclamação para os vereadores do aumento do comércio informal no centro da cidade. Como é que a Seru está trabalhando essa coisa para fiscalizar, mas também leva em consideração a questão também de muitas vezes o comércio informal acaba sendo a condição de ganho de vida, naquele momento, daquela pessoa. Como a Seru está trabalhando essa situação, que acaba sendo uma situação delicada? Ela é delicada, mas Santa Maria experimentou uma situação muito impactante com a questão da Rio Branco. E ela fez uma opção. Eu entendo que ela fez uma opção por quê? Porque há pouco tempo, menos de 10 anos, existiam muitas barracas ao longo da Avenida Rio Branco. Aquele material, aquele pessoal foi colocado e foi colocado no shopping, em condições razoáveis de saúde, de ambientação, de segurança. Então, Santa Maria busca a regularização. Santa Maria não busca a informalidade. Se assim o fosse, o centro teria que estar cheio de... Aliás, aquilo que antes estava na Rio Branco, isso teria se propagado e teria tomado todo o centro, em prejuízo daqueles que estão na legalidade. Então, a orientação que eu sempre passo, quando nós conversamos internamente, é o seguinte, a fiscalização tem que permanecer. Ela tem que permanecer. É feito o rodízio. Talvez ela, em alguns momentos, em alguns períodos, ela tenha que ser reforçada. Mas o superintendente de fiscalização, ele sabe perfeitamente que a forma de procedimento é de não agressão ao ser humano, mas ele tem que atuar em forma de poder público, porque o município, no passado, já tinha tomado a decisão da regularização. Então, o que eu sempre busco orientar é o seguinte, se ele é um comerciante, a forma dele comercializar, ele tem que estar, por exemplo, no shopping independência. As barracas têm que estar, tem que alocar mais duas, três barracas. têm que buscar esse tipo de legalidade, porque senão a fiscalização vai buscar, sim, a sua retirada, porque não é aquilo que foi estabelecido. Voltem, as praças, elas são, em determinados momentos, elas são utilizadas para atividades artísticas, culturais. Em determinados momentos, juntamente com a secretaria, com outras secretarias de governo, é feito trabalhos em que possibilite alguma atividade comercial através de uma forma de estande dentro da regulamentação, dentro da regularidade. Então, nós não temos, nós não damos a orientação da informalidade, nós damos a orientação para que se busque a legalidade. dentro do marco legal positivado, que foi feito e aprovado junto à Câmara de Vereadores. Esse é que é o detalhe. Secretário, falando nessa secretaria mencionada pelo senhor mesmo, que é uma secretaria que cuida da vida, da postura, tanto das edificações como do cidadão, deve se comportar no município, código de posturas do município. Quantos servidores hoje tem a secretaria que tem quatro superintendências e esse número de servidores hoje está contento? Ele dá conta de todo esse serviço ou precisaria, de repente, de um novo concurso, contratar mais servidores? Vamos analisar sobre dois aspectos. Eu tenho números aqui bem robustos sob o ponto de vista do que desempenha a nossa secretaria com o número de servidores que nós temos. Nós temos aproximadamente 95, 96 servidores distribuídos nessa superintendência. Mas o que ocorre? Sempre vai existir necessidades e carência. Certo? Mas nós temos que olhar a questão da lei de responsabilidade fiscal e o limite que você está atendendo com a folha de pagamento. Quando se desorganizou o Estado brasileiro, essa lei de responsabilidade fiscal veio, sabe por quê? Porque é isso que está apresentando hoje. Estados não pagando as suas contas, a União tendo muitas dificuldades e os municípios honrando. Os municípios ainda honram dentro do Estado brasileiro, os seus compromissos. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela tem que ser abordada como uma questão muito séria dentro da administração pública. E Santa Maria segue. Então, quando você falar sobre a necessidade, ela sempre tem que ser olhada sobre esse viés. E eu sempre digo para todos os superintendentes da nossa secretaria que o mundo está mudando. E o município tem que mudar. Os gestores, os servidores têm que mudar. Não vai ser por falta de ter saído um que você vai ter que repor aquela peça. Vai ser por você ter pessoas que busquem também, não só o órgão, quanto as pessoas que são esses servidores, que busquem alternativas de resolver o mesmo problema dando o mesmo tipo de produtividade. Então, no meu entendimento, sempre vai faltar servidor? Sim, sempre vai faltar. Porque a sociedade muda e exige cada vez mais. Então, a necessidade, ela sempre existe. Mas a legalidade, para que você demande mais servidores, ela tem que estar baseada. Baseada num lastro legal mesmo. Ou seja, a lei de responsabilidade fiscal estabelece qual é o limite máximo que você pode ter com gastos com a folha. Então, esse posicionamento nosso, ele mudou. Quando eu assumi como secretário, tinha uma tônica dentro da secretaria de o servidor sair sem, por exemplo, sair um servidor do quadro da Seru e poderia ou não retornar um outro. Eu disse, não. Eu, por várias vezes, me manifestei até sobre o grupo secretário, disse, não, assim, se tiver que ceder um servidor, vai ter que retornar um outro servidor. A menos que ele se aposente, a menos que ele se adoeça, tenha uma doença, enfim. Ele tem uma outra, uma outra situação extremamente justificável. Então, essa sempre foi a nossa proposta, sempre foi e nós temos conseguido dar o resultado esperado tanto para o governo e creio que para a população desta forma. Secretário, acho que no mês de novembro, a secretaria fez algumas algumas ações para fiscalizar a questão do alvará de algumas empresas, empresas, enfim, de bebidas, distribuidoras, enfim, empresas em geral. Esse é um trabalho que toma um tempo, a questão da fiscalização dos alvarás. Queria saber, assim, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas de forma resumida, além da fiscalização dos alvarás, o que mais a Seru fiscaliza e que empresas, assim, são o foco dessa fiscalização, empreendimentos? Para vocês terem uma ideia, vou só colocar um número para vocês. Eu tenho aproximadamente 36 profissionais lá dentro da fiscalização. Eles se realizaram, entre vistorias, atividades de denúncias e atendimento de denúncias, eles se realizaram mais de 35 mil atividades. Se você enxergar que tem código tributário, que tem... O que ocorre? ocorre que a atividade é muito intensa para os profissionais que ali estão trabalhando. Se você pega, por exemplo, que tem aproximadamente 26 servidores dentro da Secretaria de Elaboração de Projetos, nós temos um escopo de aproximadamente 80 projetos em andamento e esse escopo geraram, ao total, entre necessidades de encaminhamentos e respostas, mais de mil atividades distintas, além dos projetos que já foram encaminhados e foram licitados. A atividade da superintendência de regularização de análise e aprovação de projetos, que é uma atividade de regularização das... ela regulariza aquelas construções clandestinas, digamos assim, ela vem tendo aumentos significativos, porque ela está pegando uma demanda reprimida desde 2015. e são quatro funcionários naquele setor. Então, quando você coloca o gigantismo das operações com o número de funcionários que ali estão alocados, a própria SAP, a Secretaria de Análise e Aprovação de Projetos, rapaz, ela tem aproximadamente 20 e pouco e ela gerou mais de 8 mil atividades correlatas de licenciamento, habite-se, vistoria. Gente, onde é que nós estamos nos nossos limites? Entende? O limite está no princípio de cada servidor desse, se você pegar o número e a unidade e dividir por uma média, você, como é que consegue? Porque é quase... Por quê? Porque o servidor está ficando capacitado, o servidor está sendo exigido. Nós estamos buscando essa responsabilização por parte do servidor e ele se apropriar do processo. por isso que se chegam a esses números. Não é de uma forma distinta. Então, são essas quatro grandes atividades que a Secretaria desempenha e que tem sido, eu particularmente, eu me sinto orgulhoso de toda a equipe porque eles vêm demandando bastante atividade que é aquela que a própria população vem solicitando. Isso é um bom exemplo que o senhor acabou de dar e com certeza temos outros. nas mais diversas esferas de como o serviço público funciona e de como o servidor público trabalha. Muitas vezes se tem um discurso distinto disso, que o servidor público não trabalha, que o serviço não trabalha, com certeza, como a iniciativa privada do serviço público tem as suas limitações, mas é um bom exemplo do serviço público e do servidor que trabalha e desempenha essas funções. secretário, somos limitados pelo tempo, chegamos ao final do programa, gostaria de mais uma vez agradecer ao senhor por ter nos recebido hoje aqui. Muitas vezes, agradeço a você e comunico a toda a população também que apareçam lá no térreo, apareçam no primeiro andar, no setor de fiscalização, no térreo vai ter a regularização e a análise de aprovação de projetos e no quinto onde está o gabinete da Secretaria de Estruturação e Regulação Urbana que está a Secretaria da Superintendência de Elaboração de Projetos. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos mais uma vez, também gostaríamos de agradecer a você pela audiência por ter nos acompanhado até esse momento, muito obrigado e também agradecer a toda a equipe da TV Câmara e da Diretoria de Comunicação pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau, tchau.